Olá, hoje é dia 1º de julho e o Gaspar Notícias traz para você os principais fatos desta sexta-feira. O DITRAN está realizando fiscalizações com alvo em veículos com licenciamento em atraso e fazendo a verificação do estado dos automóveis. Nessa semana, 80 veículos passaram pela verificação durante uma operação. Hoje foi o primeiro dia de funcionamento do pronto atendimento de pediatria no Hospital de Gaspar. A pediatria havia sido transferida para o município em função do fechamento do hospital no ano de 2007 e os atendimentos vinham sendo realizados junto ao Centro de Acolhimento de Risco. 25 crianças foram atendidas entre as 8 horas da manhã e 2 horas da tarde. Nesta quinta-feira, teve início os festejos populares da Festa de São Pedro. O público pode conferir o rodízio de sopas, a benção dos bolos, a quadrilha e o momento mais esperado, o acendimento da fogueira. A comunidade pode conferir ainda muita brincadeira e venda de quitutes. Neste sábado acontece o show de fogos e domingo a missa tão aguardada do padroeiro. Confira nossa matéria completa no nosso site. E a música caipira de raiz, feita pela Orquestra Blumenauense de Viola Caipira, será a atração da abertura da 21ª Festinver, que acontece nesta sexta-feira, às 8 horas da noite, na Arena Multiuso. O evento é gratuito e marca a abertura da 30ª Festival de Bandas e Fanfarras. A competição acontece neste sábado e domingo, a partir das 2 horas da tarde, na Arena Multiuso. Essas foram as principais informações desta sexta-feira. Acompanhe as matérias completas no nosso site, tvgaspar.com.br. Até mais! Legenda Adriana Zanotto